E aí, pessoal? Estamos aqui com o grande mestre uruguaio Andrés Rodrigues. Tudo bem, Andrés? Tudo certo, Felipe, por aqui. Legal. O Andrés nasceu em 73, foi mestre internacional aos 15, 16 anos e grande mestre em 97. Número 1 do Uruguai, desde muito tempo, já jogou algumas Olimpíadas, já jogou a Copa do Mundo, é figurinha carimbada em torneios de toda a América do Sul. Qualquer país que você pensar, ele já jogou mais de uma vez, né? Ganhou, só para citar rapidinho, ganhou duas vezes o Aberde Floripa, que é muito forte, e eu tenho certeza que não foram os únicos títulos dele. E a questão que a gente queria entender é como é que aconteceu para surgir o primeiro grande mestre uruguaio, né? Então, começar pelo começo. Com quantos anos você aprendeu a jogar? Bom, eu aprendi os 10 anos, aproximadamente, né? Uma história bem clássica. Foi meu pai, né? Que ele jogava em casa com o meu tio, né? Aqueles domingão de churrasco, né? Que eles batiam umas partidas, eles jogaram, e aí comecei a ter interesse ali, né? Tentar mexer com eles, e meu pai me ensinou para mexer as peças. E aí, mais ou menos logo em seguida, isso deve ter sido aos 9 anos, né? Aproximadamente. E depois, já um tempo depois, né? Meu pai um dia falou, ah, tem um clube de xadrez aqui, que não é muito longe, né? Você quer me acompanhar e tal. E aí, eu comecei a ir com o meu pai no clube, né? Eu acho que já tinha 10 anos, né? E, bom, e aí começou, basicamente, já ir... Eu acho que a gente ia duas ou três vezes por semana, assim, no clube. Jogávamos, depois eu comecei a jogar os formesas, as categorias, né? Quarta categoria e tal. Isso em Montevideo? Isso tudo em Montevideo, sim. Eu morei em... Eu moro em Buenos Aires já há muitos anos, né? Tirando dois anos que morei também no Brasil, mas... Eu moro aqui desde os 20 anos, né? Mas, é... Mas, nessa época, claro, eu morava lá em Montevideo. Ah, legal. E você, esse primeiro contato, assim, você já... Era, basicamente, ia pro clube, jogava e jogava, ou você tinha... Já estudava alguma coisa? Como é que foi essa primeira evolução? Porque você começou com 10, 9, virou em 16, alguma coisa muito rápida aconteceu. É, foi um caso muito específico. Eu, realmente, praticamente, nunca na minha vida tive aulas com ninguém. Por questões, eu acho que logísticas e econômicas, né? Principalmente, minha família, né? Família trabalhadora, realmente não tinha possibilidade. E, também, naquela época, não era tão comum, né? Obviamente, não tínhamos internet, por exemplo, né? E, então, não era uma questão que você recebia aulas. Mas, realmente, eu, daquela época, vamos dizer, entre os Deysios e o que virei Mestre Internacional, eu lembro algumas aulas em Uruguai, que... E, alguns dias, na casa de um forte jogador de lá, Alejandro Balsá, né? Que ele foi campeão uruguai. Depois, teve o Roberto Silva Nazari, que também era um ex-campeão uruguai, que eu ia algumas vezes na casa dele. E, depois, fiz um curso aqui na Argentina, com o grande mestre Oscar Pano. Que isso foi muito marcante para mim, porque foi a primeira oportunidade, sei lá, de eu ter 20 aulas, né? Com um jogador daquele nível. E, depois, algum curso, assim, também aqui em Buenos Aires, né? Essa foi toda a questão do aprendizado. A coisa que eu acho que foi muito bem em mim, assim, era a grande paixão, né? Que eu tinha, realmente. Porque a gente, até na época, muitas vezes ia andando outro clube, né? Não era longe, mas também não era perto, né? E voltávamos com o meu pai, e eu gostava muito. E falava, e comecei a pegar aquelas revistas, livros, né? Eu chegava em casa e ficava lendo os livros. Realmente, me apaixonei muito rápido pelo xadrez, e isso, obviamente, contribuiu muito na minha evolução, né? Antes disso, o seu curso com o Pano, você tinha quantos anos? E eu deveria ter, foi mais de 30 anos, né? Eu estou falando, o Pano era o número 1 da Argentina naquela época, acredito ainda. Eu estou falando, eu tinha 13, 14 anos, quando eu comecei a viajar para a Argentina. Eu acho que mais perto dos 14 anos, provavelmente. Eu deveria ter uns 14 anos, acredito. Eu estou com 46 agora, né? Então, há 32 anos atrás, né? E desses materiais, livros, você lembra alguma coisa que te marcou? Você acha que ajudou muito? Bom, tem aqueles livros, né? Que eram editados na Espanha. Eu lembro sempre, por exemplo, muito de um livro, né? Que acho que até marcou o meu estilo de jogo, né? Que era o Arte do Sacrifício na Redress. Não é que era um livro de Spilman, mas não o Spilman agora desse aqui, senão o outro, né? O antigo, né? Que sempre falava de sacrifícios e tal. E teve também aquele de Tau e Koblenz, né? Acho que o Mágico do Xadrez. Não lembro exatamente o nome. E alguns livros, assim, o livro de Grau, também da Argentina. Fundamentos de la Redress de Capal Blanca, né? E, bom, esse foi um dos livros. Realmente, também não tínhamos, nem eu, nem ninguém, né? Acesso a uma quantidade de livros. Aquele, por exemplo, o Roberto Silva Nassari, que eu já mencionei ele. Ele, sim, já tinha uma biblioteca. Ele, às vezes, sempre estava para mim, né? Mas isso já foi um tempo depois, né? Eu já era campeão uruguai das categorias sub-14, sub-16 naquela época. Porque eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos já. E você, quem que você enfrentava? Você se tornou campeão na sua categoria muito rápido. Você jogava os Pan-Americanos? Bom, naquela época não tinha tantos torneios quanto hoje, né? Não tinha aqueles Pan-Americanos das categorias. Mas eu, com 13 anos, eu vim jogar. Eu joguei um Mundial na Argentina, Mundial sub-14. Foi o meu primeiro torneio. Aqui se fez, na Argentina, dois Mundiales sub-14 quase em sequência, né? O ano, acho que foi ano 85 e 86. Se eu não me engano. Por aí eu joguei um deles, né? Eu já com os 12 anos era campeão uruguaios sub-14 e sub-16. E aí eu joguei esse torneio, que foi o meu primeiro. Depois eu joguei um torneio sub-16, que foi o Mundial, que aconteceu também na Argentina, em Rio Gachegos, né? Que eu sempre lembro, jogaram jogadores tipo já a Copiana, a Família Polga, né? Já jogaram aí. O Chiquit jogava. A Sunsan também. E o meu primeiro, assim, viagem, vamos assim, longa para jogar torneio foi em Porto Rico, né? Que eu joguei o Mundial sub-14 também, que foi o primeiro, assim, torneio. E depois, Pan-Americano teve alguns, né? Quer dizer, eu ganhei o Pan-Americano sub-20 no ano 90. Eu me tornei imenso internacional, por isso eu já tinha uma norma de imenso internacional. Mas aí ganhei o Pan-Americano e virei imediatamente imenso. E depois teve aquele sub-18 em Guarapuava, né? Que ganhou o Kramiki, né? Também teve alguns torneios, mas não era... Quer dizer, eu perdi muitos torneios nas minhas categorias, que eram na Europa, porque estrangeiros econômicos, né? Não tinha possibilidade, a federação nunca apoiava com nada. E eu, minha família e eu não tínhamos a condição econômica. Mas, normalmente, eu tentava jogar os torneios que foram geograficamente perto. E com alguma exceção, por exemplo, eu joguei duas vezes em Porto Rico, né? Ano 86, 87. Primeiro eu joguei sub-14, depois eu sub-16, né? Mas Pan-Americano, acho que a categoria menor que tinha era sub-18 na época. Não, tá. Bom, mas o fato de ter ganho com o juvenil já é um sinal claro que a evolução foi rápida. Você teve alguns cursos com o jogo, teve cursos com o pano, tinha o clube, tinha acesso a alguma informação, né? Que na época, claramente, não era fácil. Quanto tempo você se dedicava ao jogo nessa época? Você lembra, mais ou menos? Porque a evolução foi claramente rápida, né? Porque perto do... É, foi muito rápido. Eu realmente aprendi muito rápido. Eu, por exemplo, eu comecei a jogar naquele clube e praticamente dois anos depois que eu fui pela primeira vez, eu era o melhor jogador do clube, né? Então, eu tinha 12 anos ainda. Foi claramente uma questão de facilidade. Não, o tempo assim... Eu não lembro de estar trabalhando muito tempo com xadrez. Eu sim lembro, por exemplo, aquela questão de pegar os livros e ler mais uma vez, né? Basicamente, eu sempre fui apaixonado pela leitura em geral, né? Não sou do xadrez. E então, pra mim, era ter um livro e poder ler já era uma coisa boa. Mas não tinha aquilo que a gente considera hoje, por exemplo, eu que às vezes trabalho também como professor, né? Treinador de... com crianças e tal, que eles têm aquela organização, projeto, trabalho, nada disso existia, né? Era muito mais uma questão artesanal, né? Assim, que a questão... A gente olhava xadrez, jogava uns torneios, o outro... Eu comecei a viajar na Argentina, né? Que era onde tinha maior facilidade, né? Eu comecei a jogar alguns abertos bons, né? E assim, eu... Como eu falo sempre, eu pensava em xadrez, né? Quer dizer, não era uma questão, talvez, de treinar, mas eu sempre estava e gostava por essa questão, basicamente, da paixão. Pra mim, nunca foi uma obrigação, né? Nunca foi isso que teve alguém que me falou, ah, você tem que fazer isso, isso e aquilo, trabalhar tantas horas. Isso aí não existia. Pelo menos na minha vida, nunca existiu. E aí... E então, era o tempo que eu gostava de rolar xadrez, né? Pergunta. E se alguém tivesse te forçado, não sei se é a palavra certa, mas tentado te botar na linha quando você tinha 13, 14 anos, Você acha que teria ajudado ou atrapalhado? Não, ajudava, com certeza. Eu... Eu depois... Quer dizer, na retrospectiva da vida, né? Que todo mundo faz, né? Eu tenho a certeza absoluta que naquela época, pra mim, não só questão de disciplina, senão, realmente, eu não tive possibilidades concretas de estudar. Porque, por exemplo, aquela vez que o Pano foi um grande esforço à minha família, né? Que pagaram pra ele, foi... Aliás, não eram aulas individuais, né? Mas éramos duas, dois ou três pessoas, tal. Mas, realmente, não tinha condição. Não teve uma outra opção. Mesmo eu, por exemplo, no... Quando fui em Porto Rico, né? Com 13 anos, eu fiquei quarto no Mundial, né? No Mundial da Categoria. Que foi o meu primeiro, vamos dizer, grande resultado no nível internacional. E, mesmo assim, nunca teve nenhum tipo de oportunidade de apoio, né? Nem econômico, nem de aulas, nem de passagem, absolutamente nada. Então, era um pouco uma mistura. Pra mim, era... Era meio duro, né? Que eu, sei lá, eu sabia que tava o Mundial, que tava bem pra jogar no Mundial, sub-16, por exemplo, ou tal. E não tinha condição de viajar. Então, isso... Desestimulava um pouco. E depois, a outra questão. Mas, eu não tenho... Quer dizer, eu não tenho dúvida, respondendo a tua pergunta, né? Que se eu tivesse alguém me orientado e feito trabalhar e... É, forçado não é a palavra. Mas, alguém, né? Trabalhando por trás, né? Pra te incentivar, com certeza eu tivesse ajudado, né? Certo. E, agora, falando um pouco sobre o seu estilo, né? Que acho que é bem característico pra todo mundo que já viu você jogar. Você sempre teve esse estilo de jogo? Ou você acha que mudou ao longo do tempo? Como é que você definiria o Andrés novinho e você hoje, o estilo de jogo? Não, eu acho o meu estilo de jogo bem parecido, né? Não mudou muito, né? Provavelmente, depois de muitos anos... Provavelmente, sou um pouquinho mais conservador hoje, que há 20 anos atrás. No meu xadrez. Mas, eu sempre me caracterizei pelo jogo criativo, agressivo, de ataque, né? Esses todos os primeiros livros e todo o xadrez que eu trabalhei entre os 10 e 15 anos. Tirando o curso de pano, né? Porque pano, o aprendizado com ele, ele falava de outro tipo de xadrez, estratégia e tal. Eu sempre fui questões de ataque. Então, isso me marcou, me marcou muito, muito como um xadrista, realmente, né? E, aliás, é uma questão... Imagino, Felipe, que você concorda comigo, é uma questão de personalidade também, né? Sim. Então, eu sempre tive uma personalidade, vamos assim, criativa, um pouquinho diferente do estándar, né? Nunca... Se tem alguma coisa que não pode ser considerada conservadora, né? Nem no xadrez, nem na vida. Ah, interessante. E, aí, você com 16 anos virou mestre internacional, é uma idade muito nova, para a América do Sul mais ainda, né? E, aí, você teve um período de mais sete anos para virar grande mestre. Nesse período, você seguiu essa mesma, vamos dizer assim, rotina de pensar no jogo, mas não com tanta rotina? Como é que era? Até o salto. É, exatamente. Foi exatamente isso. Eu nunca, nunca, em nenhum momento da minha vida, eu fiz uma rotina de trabalho para mim, né? Depois, como professor e treinador, fui muito mais organizado e estrito que como jogador, né? Eu nunca... Teve alguns torneios que eu me preparei, eventualmente, eu via jogar, né? Eu sempre joguei muito, né? Essa foi uma característica muito. Muita quantidade de partidas, né? Dentro do possível. Mas não mudou, não mudou grande coisa para mim, né? Para mim, aliás, tem uma história de vida... Eu, praticamente, aos 16 anos, 17 anos, já estava socinho, né? Porque meus pais vieram para aqui, para a Argentina, eu fiquei no Uruguai. Então, eu comecei a me virar socinho. Isso também marcou a minha personalidade. E eu tenho... Eu tive dois filhos, né? Muito novos, né? Com 19 e 21 anos, né? E isso, obviamente, também condicionaram muito. Mas a questão específica que tu perguntas do treinamento e trabalho, eu nunca tive uma rotina de trabalho, não. E quando é que você soube, então, que você ia viver de xadrez? Bom, na verdade, não foi uma decisão, né? Não é que eu um dia disse, não, vou viver de xadrez, né? Sei lá, eu comecei com 15 anos, né? E comecei a jogar os torneios e ganhar um dinheirinho por aí, né? E virar um pouco. E as coisas ficaram um pouquinho melhor, né? Mas perto dos 20 anos, eu comecei aqui, já na Argentina, ganhei vários dos abertos mais importantes aqui da Argentina. Bom, basicamente, eu tomei a decisão sem perceber, né? Quando você já viu, você já era profissional. Eu fui indo, né? Vamos dizer, e a própria Inércia me levou a tomar a decisão e acabar vivendo o xadrez. Ok. E outra pergunta com relação ao seu resultado de torneio, especificamente, né? É que você tem uma... Eu não sei como é que era, talvez, nos seus primeiros anos, mas tem torneios que você brilha, assim, destrói todo mundo e tem torneios que você já não vai tão bem. Essa é uma coisa de motivação, torneios abertos. Como é que foi? Ou a coisa começou a desandar, você fala, ah, quer saber, eu vou para a praia. Só para entender um pouco. Não, eu... Bom, eu acho que está relacionado diretamente com a motivação e a confiança, né? Tudo faz parte de tudo, né? Como falamos anteriormente, o tipo da... Como encarar o xadrez, encarar a vida em geral. Eu, por exemplo, brincava algumas vezes com o Rafael, o Leitão, né? Que sempre, obviamente, a gente foi amigo durante muito tempo, né? E sempre temos uma visão da vida completamente diferente, né? E um xadrez completamente diferente, né? E ele, por exemplo, uma vez, eu lembro naqueles torneios, os Mario Covas, né? Que se jogavam aqueles, sei lá, tem um torneio muito ruim e perdeu 20 pontos de hate, né? E ele falou, não, isso aí foi uma catástrofe. Nunca na minha vida aconteceu uma coisa nem perto. E eu falei, bom, já perdi mais de 40 pontos várias vezes, né? Não sei qual... Que faz alguma diferença. É o próprio estilo. Por exemplo, eu, já quando tinha virado o Mestre Internacional, fui jogando em Cuba, né? Aquela série de torneios que tinha. Que eram torneios de 14 jogadores, né? Han-Hove, né? Todo contra todo, né? E, por exemplo, praticamente era um circuito de torneios que tinha poucas mudanças entre os jogadores, né? Por exemplo, do primeiro torneio para o segundo, eu teria mudado 3, 4 jogadores. Só era a mesma turma, né? Que ia jogar num torneio ou outro. Bom, no primeiro torneio que eu joguei, eu perdi 40 pontos de hate, né? E no segundo torneio, ganhei o torneio e recuperei os 40 pontos, né? Então, é uma questão que sempre foi assim. Eu acho que é muito, muito a questão da motivação e da confiança, né? Eu sempre dependi muito daquela. Quando você faz um... Tenta sempre um xadrez criativo, num limite, como é o jogo, né? Quando você começa a calcular mal, quando você perde a confiança, o jogo piora muito, né? Então, por isso é que tem essas grandes diferenças, né? De rendimento um torneio para o outro. Certo. Agora, só rapidinho. Com relação a você... Sua vida como professor ou treinador, a minha pergunta seria, assim, você arma rotina, não sei o quê, mas como é que você ajuda a desenvolver a criatividade, que você claramente se orgulha e é um ponto forte no seu jogo, como é que você ajuda a desenvolver a criatividade nos alunos? Bom, é um ponto bem interessante, né? Obviamente, eu comecei a dar aulas aos 18 anos, né? Se eu não me engano. E tenho uma trajetória como treinador, professor, provavelmente maior ainda que como enxadrista, né? No sentido de quantidade de anos e quantidade de jogadores bons, fortes, né? Que eu já treinei, né? Uma lista de grandes mestres, muito grandes. E eu vi todo tipo de jogador, né? O que eu faço normalmente, quando estamos falando sempre de trabalho de alto rendimento, né? Vamos assim. É tentar ajudar a desenvolver a questão que não está desenvolvida, né? Por exemplo, um jogador que claramente é o forte dele, vamos dizer, o jogo tradicional, os finais, a técnica, a estratégia, eu tento levar ele para o jogo criativo. Mas o jogador que eu percebo que tem mais o meu estilo é o contrário, né? Eu tento muito mais falar para ele, bom, nem sempre dá certo. Vou botar até meus próprios exemplos ruins, né? Eu sempre falo, por exemplo, vem um aluno e me fala, não, eu quero jogar a holandesa Leningrado. Eu falei, mas a Leningrado é ruim, né? E ele me fala, mas você vem jogando a Leningrado há 30 anos? Sim, mas continua sendo ruim. Isso não muda a outra, né? Então, eu tento sempre me adaptar muito às necessidades de cada aluno, né? Eu não gosto de ensinar isso. Mas, por exemplo, eu tenho, estou trabalhando com alguns jogadores, aliás, até algum deles de grande mestre e tal, que tem aquele problema de falta de criatividade, né? Então, eu trabalho muito com aquele, como eu falo, aquelas decisões que estão meio no limite, né? Aquele sacrifício de peão, ou aquela opção que você tem de passar para um final de 0 a 40 para as brancas, né? Ou entrar numa posição de ataque com equilíbrio, né? E eu vejo muito como os jogadores, dependendo do seu estilo, seu nível, né? Acabam tomando basicamente sempre o mesmo tipo de decisões, né? Então, por exemplo, eu falo, sei lá, estamos vendo alguma abertura com algum G4, H4 rápido, né? Que, aliás, está muito na moda hoje. Sim. E eu falo para um aluno, até falei outro dia, tua vida, teu xadrez precisa muito mais G4, né? E o meu precisa muito menos, né? Então, é uma questão para mim de tentar o equilíbrio, né? Não é questão de mudar o estilo do jogador, porque acho que as características de cada um acabam fazendo a diferença, mas sim sempre tentar trabalhar. E em relação a, assim, quando eu tenho que trabalhar a parte criativa, eu realmente utilizo muito as minhas partidas, ou de outros jogadores, como, por exemplo, o Shirov, né? Que é o meu grande ídolo, né? Nesse sentido, na minha opinião, o Shirov tem mais partidas espetaculares que qualquer outro jogador da história do xadrez, né? Então, eu tenho, por exemplo, muitos exemplos deles, né? A questão do que eu chamo o sacrifício real, né? Que são sacrifícios que não têm garantia, né? De você recuperar ou levar alguma coisa, e bom, trabalha muito. Realmente, principalmente, quando eu pego um jogador já mais formado, né? Já dristicamente, é muito difícil, às vezes, essa mudança, né? Essa mudança de tentar o jogador abrir um pouco, né? E eu utilizo muito a análise da partida dele para demonstrar, demonstrar para ele como ele sempre, quando tem a dúvida, acaba tomando o mesmo tipo de decisão e tentar corrigir. Certo. E seria essa, então, algo que teria te ajudado muito, então, quando você fosse mais novo? Essa mesma, alguém que tivesse mais tempo trabalhando nessa parte mais técnica? O que ajudaria? Com certeza. Com certeza. Tem coisas que eu aprendi no xadrez, aliás, até depois de muitos anos de dar aula, né? E pela minha conta, eu sempre pensava, né? Se alguém, aos 13 anos, tinha falado isso aí, né? Por exemplo, um conceito que, se eu aprendi, vou te colocar um exemplo, uma coisa que eu aprendi com aquelas aulas com o pano, né? Eu, por exemplo, a gente, ele mostrava alguns exemplos dos sistemas tipo Maroxi e tal, né? E ele falava, bom, aqui você não tem que trocar as peças menores, né? Tem que tentar escondê-las, porque a questão da vantagem de espaço sempre, né? Obviamente, cada troca, cada peça que você troca, né? Beneficia o jogador que tem menos espaço. E parece uma coisa relativamente simples. Mas, às vezes, se alguém não fala pra você quando você tá num... Não é tão simples entender esse tipo de conceitos. E assim por diante, né? Realmente, não teve uma escola uruguaia de xadrez que eu poderia me apoiar. Falar, não, aí tinha vários jogadores, né? Do mesmo livro. Então, tudo isso, muitas dessas coisas, eu acabei descobrindo muito depois do que, na verdade, deveria, né? E não tendo alguém que me falasse, não, isso aqui é assim, assim. Então, isso foi bastante complicado pra mim. Certo. E você... É difícil saber, mas... Você acha que é possível... Até porque eu acho que eu já vi você falar coisas parecidas há um tempo atrás. Mas você acha que é possível um sul-americano... Sim, claramente você era talentoso, começou cedo, evoluiu. Qual que é a chance de um sul-americano passar dos 2.700 ou chegar na elite? Bom, a primeira questão é a seguinte. O xadrez, 30 anos atrás, o que a gente chama de talento, né? Que é uma outra discussão, né? Mas o que a gente chama de talento, a importância era muito maior que hoje em dia, né? Eu, por exemplo, eu sempre boto de exemplo, já que você fala de jogador sul-americano, o Júlio Granda, né? Que eu, não sei, nunca vi um jogador mais talentoso que ele. Talvez o Carlsen, né? Talvez como talento natural, nunca vi um jogador com a compreensão e a facilidade, né? Que ele tem pro xadrez. O Granda eu nunca vi. Eu não conheço nenhum, né? Eu vou falar, talvez, exceto o Carlsen. Mas, o que que acontece? Pra mim, o Granda, se tivesse jogado na época do Capablanca, teria sido campeão mundial, né? Mas, hoje em dia, não é suficiente. E ele é o melhor exemplo disso, né? Um jogador que é um talento absolutamente único, na minha opinião, e ele não jogou muito longe em relação à facilidade, à compreensão e ao talento que eu acredito que ele tem. Então, basicamente, a mesma resposta é pra mim. Eu sempre fui um jogador que eu acho que me destaquei muito, que teve muita facilidade pra muitas coisas, mas é praticamente impossível, né? Assim, como você enfrenta toda a escola de xadrez do mundo, como você enfrenta as oportunidades, né? E, aliás, por exemplo, você jogar muito tempo aqui em Sul-América, você vai se acostumando a jogar sempre com os mesmos jogadores, e isso, evidentemente, não é bom. São um monte de questões, né? Hoje em dia, eu acho que o problema é outro, porque hoje em dia, com a questão do computador, eu acho que tá, pra um jogador, mesmo sem ter dinheiro, vão ser possibilidades, né? Ele poderia trabalhar em casa, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia, né? Com o computador, e provavelmente tivesse. Mas, agora entra outra questão, né? Que eu acho que é a mentalidade latino-americana, né? Tirando exceções, eu não vejo aqui pessoas, né? Dos grandes mestres, que a gente mais ou menos se conhece, todo mundo, né? Aqui em Sul-América, né? Que estejam dispostas a, como eu chamo, pagar o preço, né? E o preço hoje de virar jogador de elite é muito alto mesmo. Então, você pode me falar algum exemplo concreto, falar, ah, mas tal jogador ele tenta. Tudo bem, mas tem que ter muitas pessoas tentando, pra algum deles conseguir chegar, né? O problema é que se você pega, sei lá, os 30 grandes mestres de Sul-América, e você fala, bom, qual desses fez um trabalho pra tentar chegar na elite do Jardim Mundial? Vão ser poucos, né? Então, a grande diferença é isso. Hoje, eu acho que o preço de chegar na elite é grande demais. É grande demais em fator tempo, por exemplo, né? Talvez naquela época, por exemplo, tinha, como exemplo, jogadores, quando eu comecei a jogar, né? Os melhores jogadores do mundo, jogadores tipo Timan, Lvojevic, né? E era evidente que eram jogadores muito fortes, mas que não tinham muito trabalho no Jardim, assim, especificamente, né? Mas eles conseguiam uma mistura de paixão pelo Jardim, trabalho, e talento conseguem chegar na elite do Jardim Mundial. Eu acho que isso hoje é impossível, né? Sem um trabalho de horas e horas e horas com treinadores, computador e tal, eu acho absolutamente impossível. Certo. Não, interessante isso com relação à mentalidade. Agora, você é... Hoje você se considera mais um treinador ou um jogador? Porque eu conheço poucos jogadores, assim, atrás da pandemia, tão ativos quanto você. E eu sei que você também dá bastante aula. Você se encara mais como um treinador que joga torneios, ou você é um jogador que dá aulas? Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu sei de muitos jogadores, né? Que começam a dar aulas, treinar e abandonam os torneios, né? Ou jogam muito pouco e tal. Aqui tem duas questões pra mim. Primeiro que sou uma pessoa muito ativa, né? Eu gosto, sempre gostei de fazer muitas coisas, né? E faz parte dessa questão. Eu gosto muito de jogar, eu gosto muito dos torneios. Então, é uma questão que eu não quero abrir mão. A grande diferença, acho que hoje em dia, eu como professor, como jogador, é que eu como professor, eu considero que faço um trabalho muito bom e esforçado. Entendeu? Eu não só dou muita aula e treino jogadores há muitos, muitos anos atrás, senão que eu faço todo um trabalho de preparação sério que eu nunca faço pra um jogador. Então, pra mim, realmente, o jogador, hoje em dia, é uma questão mais da minha paixão e o professor mais do trabalho. Mas eu não me considero nenhuma coisa nem outra. Eu, sempre que eu quero continuar jogando, eu continuo a gostar. E pra mim, a competência, né? Concorrer, tentar jogar partidas. Pra mim, é muito importante, além dos resultados, é muito importante jogar bem, né? Eu ficar satisfeito, o espetáculo, o lance brilhante, o xadrez bom, né? Eu não sou um resultadista, né? Do xadrez. Não, eu quero realmente jogar bem. Eu me sinto na partida, embora eu não preparei, embora eu fui pra praia antes, tá tudo certo. Mas eu me sinto na partida tentando jogar bem mesmo. E isso, pra mim, até sempre que eu tiver essa questão, eu, obviamente, vou continuar jogando. Mas eu entendo que eu tô, como jogador, dando vantagens, né? Porque eu, muitas vezes, sinto na mesa sem saber o nome do meu jogador, né? Do meu contrincante. E o cara passou três, quatro horas me preparando as partidas, né? Então, é uma coisa que, obviamente, tem que fazer algum tipo de diferença. Mas eu, como jogador, já não tô disposto a pagar o preço, né? De ficar preparando. Eu não quero, não faço. Nunca fiz, na verdade, muito, mas agora, muito menos, né? Eu não preparo uma partida há muitos, muitos anos já. Então, eu já, sim. Mas, como professor, é muito diferente. Eu, realmente, gosto do trabalho bem feito, preparo. Eu, na verdade, questão, por exemplo, de teoria, eu, provavelmente, tenho mais análise de teoria do que nunca teria na minha vida como jogador, né? Porque eu levo muitos anos de trabalhar com jogadores fortes. Aliás, hoje eu dou aulas para vários grandes mestres, né? Imagina que trabalhar hoje, você sabe perfeitamente para um grande mestre, não é questão de você mostrar uma ideia ou outra, né? Tem trabalho por trás, né? Tá com dois computadores, trabalhando, analisando, procurando uma novidade. Fazendo mais o trabalho de treinador que de professor, que são duas coisas diferentes, né? Uma da outra. Então, eu me sinto que eu faço o trabalho do jeito diferente, mas eu me considero jogador e professor e treinador. Ah, ok. Legal. Antes de perguntar sobre o seu lance da vida, pelo que você comentou, eu fiquei curioso. Você prefere ganhar uma partida que foi claramente uma pelada, bolas rolando de tudo quanto é lado, ou você ficaria mais feliz com duas seleções? Um empate muito bem jogado ou uma derrota muito bem jogada? Bom, uma pergunta complicada para mim. Por exemplo, eu poderia até responder que depende com quem esteja jogando. Por exemplo, se eu jogo com cubas, né? Com buritas, eu prefiro ganhar dele de qualquer jeito, né? E se for perdido, muito melhor ainda, né? Mas não, não é tanto a questão do resultado. Para mim, não é importante jogar uma partida perfeita, muito bem jogada. O que para mim é importante é achar ideias boas e criativas durante as partidas, que é uma coisa um pouco diferente. Eu não me preocupo tanto que uma partida minha seja correta do princípio a fim. Falei, não, aquele dia eu joguei bem, caprichei, fiz a maioria dos lances no computador e tal. Isso para mim não é importante. O que para mim é triste, por exemplo, passar por um torneio e não ter uma, duas, três, quatro, cinco posições de partidas minhas para estudar depois com os meus alunos, né? Entendeu? Eu gosto muito de falar nessa posição, eu joguei, né? E criei, fiz uma coisa criativa e saber o que pensei. Para mim é muito importante a questão artística do xadrez, né? Mas não a questão da perfeição. Eu entendo que o xadrez é um esporte, né? E para mim, muitas vezes, botar pressão, eu faço muitas vezes lances que eu sei que não são corretos, né? E isso para mim faz parte da batalha. Eu sempre entendo o xadrez como uma batalha entre duas mentes, né? Independente disso. E depois a outra questão, respondendo especificamente a tua pergunta, bom, depende muito das circunstâncias. Obviamente, se a gente está na última rodada, é importante para ganhar um torneio, a gente prefere ter uma partida ruim e ganhar, né? Se for agora uma partida diferente, para mim, se eu jogo uma segunda rodada, uma aberta, uma partida boa, espetacular, eu prefiro isso, independente se eu ganhar ou não a partida, né? Então, vamos para a pergunta, que é, de tantas partidas interessantes que a gente já jogou, qual que foi? Eu sei que a escolha é difícil, pode ser por qual critério você quiser, mas qual que foi o lance da sua vida? Bom, eu vou responder com várias questões, né? Agora eu vou fazer a resposta específica do lance da minha vida, né? Se for a partida, se eu tivesse escolher uma partida minha, que eu sei que não é a tua pergunta específica, né? Mas eu acho que a partida que eu ganhei do Giovanni, do Vescovi, na Festa da Uva, que foi há cinco, seis anos atrás, né? Eu acho que não só que provavelmente é a melhor partida da minha vida, se não, na minha opinião, é uma das melhores partidas da história do jadrez, né? E considerando como a partida de uma hora no caute. Tem uma sequência de lances que começa com sacrifícios, né? Que são quase 13, 14 lances em sequência, todos os melhores lances do computador, numa posição super complexa, né? Mas o melhor lance da minha vida, eu vou mencionar dois, né? Um deles é um lance que é ruim, né? Mas eu considero um dos melhores da minha vida que uma partida que eu joguei com o Cossu, aquele grande mestre da, acho que a Croácia ou a Sérvia, não me lembro, que ele depois foi na Olimpíada da Espanha, de Calviá, 2004, né? Que ele depois desse torneio, ele ganhou, por exemplo, o Campeonato Europeu Absoluto, né? Um jogador bem forte, e eu fiz um Torre D7, né? Sacrificando a Torre, depois de já ter sacrificado um peão e duas peças durante a partida, né? Que, na verdade, é tecnicamente bom, mas a ideia certa é invertida, é jogar bispo C6 primeiro, sacrificando e depois Torre D7, né? Mas mesmo assim, eu sempre lembro desse momento como um dos melhores momentos da minha vida, já dristicamente falando, né? Estar enfrentando uma Olimpíada, um jogador daquele nível, ter feito uma partida que é das melhores da minha vida, sem dúvida nenhuma, né? E aquele Torre D7, que é um lance de interferência, né? Quando ele pega a torre, né? Contra bispo a Torre D7, joga um bispo C6, né? E abre a coluna F, né? E tem uma combinação, acredito que eu consideraria um desses. E outro é curioso, porque um lance que também me traz uma lembrança especial, é uma partida que eu perdi, né? Que é uma partida que eu joguei contra Garcia Palermo, né? O grande mestre argentino, num torneio, acho que foi ano 96, se eu não me engano, o 97, eu estava na, provavelmente, a melhor fase da minha, da minha carreira jadrística, eu tinha ano, não sei, naquela época, o elo, né? O rating, era por cada seis meses, né? Sim. Então, eu tinha chegado, o torneio foi em, acho que foi em janeiro, ou talvez em fevereiro, né? Mas foi no começo do ano, a listagem de rating tinha sido, ah, foi em fevereiro do torneio, no dezembro tinha saído o rating, né? E eu tive o rating mais importante da minha carreira, né? Era o número um de Sudamérica, de Latinoamérica, na verdade, com 2.575. Eu ganhei um torneio, primeiro torneio que eu joguei, eu ganhei uma aberta com 8 ou 9, né? Eu aumentei mais 15 pontos de rating. E no segundo torneio que eu estava jogando, era uma final do circuito de torneios abertos que se fazia aqui na Argentina, o circuito Clarín, né? Daquele, o Chomal, né? E eu comecei muito bem com 2 de 2, ou 2.5 em 3, não lembro, eu tinha ganho, por exemplo, até do Milos, né? Que estava jogando aquele torneio e tal. E eu fiz um sacrifício de peça numa carocana, né? Que, na verdade, o sacrifício era aquele meio, não era duvidoso o sacrifício, mas eu tinha opções bem tranquilas de ficar com vantagem, mas aí voltamos para o assunto anterior da conversa, né? Eu fiz o sacrifício, tendo a certeza que o sacrifício era obscuro, né? Mas eu achei uma sequência muito boa que terminava no lance que é H4 naquela posição, né? Que depois de sacrificar uma peça é um lance posicional, né? E que, na verdade, a posição é aproximadamente do equilíbrio depois de H4. E para mim, achar esse H4, quando eu fiz o sacrifício, quatro lances para frente e um lance dificílimo, eu esqueci dessa partida e muitos anos depois, né? Eu coloquei no computador e o computador dava H4, né? Como a melhor opção. E acho que depois eu me enrolei e acabei perdendo essa partida e depois a partida aí nunca mais joguei bem, né? Isso é uma outra história. Mas eu sempre lembro desse momento porque realmente eu estava jogando o melhor xadrez da minha vida, sem dúvidas, naquela época. e aquele H4 fantástico que acabou acabou sendo uma derrota nesse torneio. Ah, super interessante. A partida que você jogou que o Giovanni tem na base, será? Tem, acho que tem. Não sei se está, se quiser, depois eu posso te enviar, mas acho que está na base. Procura as minhas partidas e acho que está. Não lembro se está exatamente correta, porque não é necessário no campo digital ainda e tal, mas você pode procurar. Se não, se você não achar, depois eu envio para você sem nenhum problema. Não, ótimo. Bom, a gente vai analisar uma dessas para o canal e, enfim, agradecer muito a sua presença. Foi bem interessante. Você tem algum recado? Alguma coisa a mais que você queira comentar? Não, não. Sempre eu estou com saudades do Brasil agora, que não temos a possibilidade de viajar. então eu espero daqui a pouco, esse ano, talvez no Floripa 2021, voltar às terras brasileiras que também são uma parte muito importante da minha vida. Ah, que bom. Bacana. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, Andrés. Falou. Tchau, tchau. Falou, Felipe. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.